Olá pessoal do Faturam na Neste, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta quarta-feira, 1º de maio, 15 horas e 34 minutos para estar trazendo aí para o canal uma nova simuladora de mineração para Bitcoin, a HashLabs. Antes de começar, gostaria antes de trazer a DogeDay, plataforma que trabalha com Dogecoin, aumentando aí os seus Dogecoins em 25% a cada 24 horas, ela permanece pagando, tá? Mínimo de investimento de 350 Dogecoins, a plataforma já está no seu 14º dia de existência e segue pagando de maneira automática, tá? Mais abaixo temos aqui a estatística dos pagamentos e depósitos dessa plataforma, dá para ver aqui pelo horário que ela ainda segue pagando, vou atualizar aqui, né? 21h33 o horário do servidor, realmente está pagando ainda sem problema. Eu fiz um novo depósito, vou mostrar aqui para vocês no meu cabinete, tem aí cerca de 18 minutos, 18 minutos atrás, um novo depósito para saber aí se ela vai realmente permanecer pagando até o dia seguinte. Outra simuladora de mineração, a BTC Limit, está aí no seu 4º dia de existência, essa plataforma trabalha apenas com o Bitcoin, oferece aí um plano de ganho de 10% de área, enquanto a simuladora existir, né? Você recebe aí uma capacidade no modo free, de 700 GHS, né? O mínimo de saque é de apenas 25 mil satuxes. Então vamos aí fazer mais uma solicitação de saque, conforme já foi mostrado em outros vídeos, né? Eu fiz um depósito, o montante mínimo de 100 mil satuxes, o mínimo de saque é de 25 mil satuxes, eu tenho 36 mil satuxes para poder fazer retirada, vou preencher aqui com o montante, melhor dizendo, vou colar aqui com o montante, só vou atualizar, né? A página, o saldo aqui foi atualizado, vamos copiá-lo novamente. Vou fazer a parte aqui de withdraw, para saber se ela ainda continua pagando, né? Ok. Pede aqui para marcar a caixinha, né? Concordando que essa é a minha carteira, vou clicar aqui em submit. O saque foi processado, o saque é processado de maneira instantânea, né? Eu vou fazer a verificação na minha carteira na Doge Shine, para saber se já realmente nos pagou, só vou atualizar aqui. Transação não confirmada, 36 mil e 75 satuxes, né? Pagos instantaneamente pela BTC Limit. Ok? Então segue pagando aí, BTC Limit e Doge Day. Beleza? Voltamos aqui então com a Hash Labs. Esta simuladora de mineração aí, oferece no cadastro 250 GHS de capacidade, tá? Trabalhando apenas com o Bitcoin. Os pagamentos são processados diariamente, de maneira manual. O mínimo de retirada é de apenas 10 mil satoshes. Ela oferece aí alguns bônus, tá? No programa de parceria, você recebe aí mais 10 GHS, apenas por conseguir referências, né? Cada referido te dá aí mais 10 GHS totalmente gratuito. Além disso, a plataforma oferece aí 10% sobre o montante do investimento de cada um dos seus indicados. Como se não bastasse, temos aí também mais uma bonificação de 5 GHS, que é concedido diariamente apenas por você deslogar a cada 24 horas, né? Retornando aqui a plataforma, para poder saber aí como que anda aí o seu saldo, se você quiser fazer um novo investimento, enfim. Outras informações adicionais, caso você esteja interessado. O mínimo de investimento é de apenas 1 dólar em Bitcoin. Lembra? Ela trabalha apenas com o Bitcoin. Isso te dá 20 GHS aí de capacidade. Eu preenchi aqui na calculadora, né? 250 GHS equivale aí a um ganho de 5 cêntimos diários, né? A cada 24 horas, tá bom? Na BestChange, né? Essa plataforma aqui de conversão, eu preenchi com um montante de 5 cêntimos, dá aproximadamente aí, né? 1.000 satoshis por dia, tá bom? Vamos passar aqui então para a Dashboard, né? O painel da plataforma. Pois bem, eu tenho aqui 250 GHS de capacidade. Gostaria de salientar na hora que você for fazer o seu cadastro, utilizar um e-mail válido, tá? Será necessário você fazer a verificação do seu e-mail. Temos aqui um retângulo azul mostrando que a minha conta já está verificada a partir do e-mail, tá bom? O meu saldo está zerado, uma vez que a plataforma atualiza os saldos a cada 24 horas, tá bom? Mais abaixo temos aqui as informações de ganho, né? Aproximadamente 5 centavos diário com essa capacidade do modo free, ok? Em nenhum momento é informado se a plataforma paga sem fazer investimentos. Uma vez que você consegue aí cerca de 1.000 satoshis diários, um mínimo de retirada de apenas 10.000 satoshis, então em aproximadamente aí 10 dias você consegue aí ter o montante mínimo para a retirada, tá bom? Em impurchase, hash power. Vou mostrar aqui para vocês. O mínimo de investimento é de 1 dólar, né? Em bitcoin, né? Vamos colocar aqui com 20 GHS. 1 dólar, né? Mostrado aqui, estimativa de custo, tá bom? Existe uma taxa de manutenção, né? Mas é apenas residual, isso não afeta o seu ganho em si, né? Dá para ver aqui mais abaixo. Temos aqui para cada 20 GHS, existe a cada 24 horas, e esse desconto aqui por taxa de manutenção na plataforma. Os contratos são feitos instantaneamente, a partir do momento que é a confirmação do seu depósito, tá bom? Tornando aqui a parte da dashboard, para você realizar o seu saque, temos aqui um botão para poder sacar, né? Mimo de saque, informado aqui mais uma vez, é de 10.000 satoshis, tá bom? Então, conforme eu mencionei no início aqui, né? Na apresentação dessa simuladora, temos aqui um bônus, né? Por atividade, eu acabei de clicar nesse botão, temos aqui mais 5 GHS de capacidade, basta tão somente você retornar aí a cada 24 horas para estar aumentando a sua capacidade, beleza? No mais, vou deixar aí os links mais abaixo, desta nova simuladora de maneração, a Hashlabs, e também das plataformas e simuladoras que ainda seguem pagando. Lembrando sempre que Hashlabs é uma hype. Qualquer tipo de investimento em hypes envolve risco, pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar. portanto, nunca, jamais, invista àquele montante que for fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu? Tchau.